Olá, meu nome é Camargin, seja bem-vindo ao meu canal de react e vamos a mais uma canção da lista de sugestões dos inscritos Susana F... Calma Susana Susana Félix, amanhecer, se inscreve! A vida tem destas voltas estranhas que te confundem nas suas manhas Faz-te tantas vezes perder o norte e a razão e crava as garras no teu coração Não pede desculpa, não para para ver, confunde os teus sonhos até te perder Faz-te tantas vezes sentir o dono do mundo e de repente deixa-te só A vida tem destas voltas estranhas onde te prendes e te amaranhas Faz-te tantas vezes rodar como um peão e crava as garras no teu coração Mas depois, para te consolar, dá-te o céu e as estrelas, o calor e o mar Faz-te sonhar, faz-te sonhar e faz-te morrer Mas deixa-te sempre mais uma vez, sarar as feridas e amanhecer A vida tem destas voltas estranhas que te confundem nas suas manhas Faz-te tantas vezes perder o norte e a razão e crava as garras no teu coração Não pede desculpa, não para para ver, confunde os teus sonhos até te perder Faz-te tantas vezes sentir o dono do mundo e de repente deixa-te só Mas depois, para te consolar, dá-te o céu e as estrelas, o calor e o mar Faz-te sonhar, faz-te sonhar e faz-te morrer Mas deixa-te sempre mais uma vez, sarar as feridas e amanhecer Lamber as lágrimas, sarar as feridas e amanhecer Ah, eu curti! No começo eu não achei que ia curtir muito Eu achei a letra meio comunzinha Mas depois a canção me surpreendeu Curti esse toquezinho mais brasileiro aí no meio, vamos dizer assim Gostei, me surpreendeu, achei que a música ia ser flat, igualzinha do início ao final Mas teve esse toque que eu achei bem interessante E curti muito o vídeo, achei muito classudo, bonito Gostei do vídeo, gostei da melodia Só a letra que eu achei mais ou menos E vocês, o que acharam? Me contem aqui nos comentários Quero saber a opinião de vocês E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Não se esqueçam de curtir, compartilhar e favoritar esse vídeo Além de, claro, se inscrever para não perder nenhum vídeo novo E até o próximo, beijo!